Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje finalmente vim mostrar a vocês como eu fiz a minha própria luminária em trilho. Sempre achei lindo esse tipo de iluminação e dá um up bem diferenciado no quarto, sala ou seja lá onde você for desejar colocar, né? Enfim, vamos lá aprender como é que faz essa belezinha? Você vai precisar primeiro de lâmpadas. No meu caso eu usei três. Isso vai depender do tamanho do trilho que você vai fazer. As minhas lâmpadas foram em LED, que economizam energia, tá? É bem importante aí também, porque a gente vai botar muita iluminação, né? Então vamos botar LED que dá uma economizada. Arruela e parafusos com bucha. Você encontra em qualquer loja de material de construção, algumas lojas de decoração. Por exemplo, eu comprei tudo isso aqui que vocês vão ver no atacado dos presentes aqui no Recife. Luminárias. Eu comprei três luminárias em spot. A gente vai separar todas elas e eu achei mais em conta levar essa que é tipo duas em um do que três separadas, tá? Que o valor era melhor. Os trilhos, que são super importantes. Eu comprei dois. Eles vão se encaixar na hora que a gente montar a nossa luminária em trilho. E quando você estiver comprando, preste atenção nos encaixes dos trilhos e no tamanho, tá? Você vai escolher o tamanho do trilho que você desejar. Pode ser desse meu que eu botei três lâmpadas. Você pode fazer de seis. Isso depende do que você vai querer fazer. A minha é meio tortinha por conta dos lugares dos furos que eu coloquei as lâmpadas. Mas pra mim não foi problema. Ficou do jeito que eu queria. Então quando você estiver comprando, preste atenção nos furinhos que vai ter no trilho, tá? Tinta em spray, preto fosco. Eu comprei os trilhos brancos, então eu precisei pintar de preto fosco pra combinar com as minhas luminárias e ficar do jeito que eu queria. Agora vamos montar! Eu vou começar desencaixando todas as luminárias. A gente vai ficar só com a parte do spot e esse fiozinho dela aí. Eu vou começar desencaixando todas as minhas luminárias e ficar do jeito que eu vou fazer. A luminária vai ficar no espaço redondo do trilho, junto com a fiação dela, tá nesse buraquinho aí. Pra fixar no teto, depois que a gente juntar com o segundo trilho, a gente vai botar os parafusos, buchas e arruelas que vão ficar aí no cantinho. E pra fixar a luminária, a gente vai colocar essas travinhas de segurança, que se chamam abraçadeiras de nylon. Já pra fazer o trabalho de instalação, eu contratei um eletricista. É bem melhor, porque ele mesmo coloca, ele fura, ele rezava a fiação e aí fica tudo perfeito, as mil maravilhas. Espero que vocês tenham gostado da dica, meus amores. Não esquece de clicar no gostei pra mim aqui embaixo, se inscreve no canal, me acompanhe nas redes sociais que estão aparecendo na telinha aqui pra vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!